Vocês têm que dar as calls logo C, está a perceber aí, nesse lado. Olha, estão... estão a gente mais... Pedram, gente correta. Ok. Estão a pé do Clipper. Está a avançar mais. Calma. Não, 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 não. Vou-me drop, vou-me drop. Vou meter flash, vou meter flash. Aparece. Vou flashar para sair. Eu estou surto, eu estou surto. Tenho calma. Estás mais dano, né? Está outro. Estão no meio. Estão dois, dois, dois. Estou reload, estou reload, put. Estás surto, estás surto. Estás surto com bomba. Estás surto com bomba. Estás surto com bomba. Está surto com bomba. Está a avançar. Balcany, balcany, balcany. Baixe só balcany, já meio. Bom, uma dropada banana. Está meio. É, pah. Ok. Vai, vai ligar. Bem, alguém já errou na prisão. Ali é metal. Como é que sim? Está tosse, pá. Faz-me aqui coisas. Estou sem spam, Alder. Mas tenho ele. Fica até de lá atrás. Vou lá. Vou lá ver. Ficar aqui tipo e enfrentar tudo. Cuidado banana. Está um B, dois B. Dois banana. Três. Para, para. Vou puxar. Força. Não desce tits. Vem. 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 Matei nico. Vem. Caga, caga, caga. Eu não vi it. Estou sem. Deve, tasar, tasar, tasar. São dois bananas, pelo menos. Onde? Passou. Recua, foi lá. Que brincadeira. É B, é B, é B, é B. Não, mas vai ser B. Vai. Cuidado. Cuidado. Já. Está, está no B. Está no B. É B. É B. É B. Calma, joguem juntos que é B. Joguem juntos. Entrem todos juntos. Está bom no B. Dá só de Eagle, Eva. Estou. Apenha aí, apanha aí. Tenta perceber onde eles estão, tu. E dá logo. Hum... Man, man, man. Clássica, clássica, clássica. Mais gado. Vai, apanha as armas. Tens M4 ali, weakens, exatamente. Pronto. Eu vou precisar de arma que eu estou a zeroes. Eu dou-te. Eu também, eu preciso da arma. Eu também. Eu posso dar a M4. Preciso. Dá, dá. Estou da cá, da cá. Olha, está uma M4 dropada para B. Dropa no fãs. Leve a M4, Helder. Tranquilo. Já tenho spam. Estou full spam ele, já. Eu também. Pois ainda de um gajo não ter spam é bem arriscado que entras de Eagle. Escaguem nesse. Vai, tu existe. Olha, fica tu aqui na porta. Nesta porta. Te pede-me flash. Quer ver? Espera aí. Quer ver? Não. Pega-se banana. Está bem gostado já, Helder. Desce-te um, desce-te um. Não tenho mais. Tens flash, tu? Tenho. Só faz o mesmo. Passa aqui. Balca... Mete, 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 mete. Espera. Estão dois meios. Estava só, estava só. Está um banana. Fundo. Vou passar daqui, não. Pomba. 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 Aí, ó. Foda-se. 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 Estou até a vez esquerda. Aí. Tá bom. Xuxa, xuxa. Vamos, vamos. Desculpa. Eu furei, não acertei-me ali. Vamos ver. Vamos ver. Ainda a drop? Ainda a drop. Eu dou a FAMAS. Tenho noção. Fiquei aqui no parque. Fiquei aqui no parque. Fiquei a seguir? Eu estou longe, eu estou longe. Mas é tu que eu junto. Pode sair na boa. Pode sair na boa que eu junto. Faz eu mesmo. Caralho, eu vou meter smoke. Vocês devem tirar a dobra. Não te mostres, não te mostres. Mete na porta. Faz tudo ou vai chegar? Mete na porta. Pica, pica. Isso. Pede na porta. Espera. Mete, mete, mete. Vem, vem, vem. Sim, sim, sim. Fiquei aqui. Fiquei aqui. Fiquei aqui. Aguentem-se aí. Vai ser. Veja a croça. Não estão a ver croça, vocês? Fiquei aqui. Morreu casa, morreu casa. Está lá o outro, está lá o outro. Por que que que? Caiu, caiu, caiu. Ah, vai ter croc. Está a casa, a casa, a casa, a casa. É isso, meus meninos. Eles não têm plant, portanto é para lá que estejam full echo. Faz o mesmo, vamos fazer a que? Vou já meter a gay e ganha a culpa. Não é só smoke. Vai sim. É, é, vou ganhar a culpa só. Não vou mais. Toma a gay também. Toma aí, toma aí. Um rampa, um torre. Espera, não metas. Andes de certo. Mais lá atrás. Mete lá mais atrás. É isso. Mete. Vamos ter um flash. Mete, mete, mete. Cuidado, banana. Tem outra flash. Nada, nada. Está lá, está lá no fundo. Lado da terra, está lá. Lado da terra, está lá. Está a flash. Saiu o teu. Estão dois então. Estão dois. Estava um tertaleiro da torre. Vai. 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 Eu tenho a ver caso. Só está a vassoura, ô Weeknds. Eu vou, eu vou, eu vou.. Vou puxar, feira. Está aqui, está aqui, está aqui. Está aqui, a gente surge. Queremos muito emoção lá para a gente sair. Bora. 2 cross, bomba, cross, cross A. Vem! Vem! Está no PS! Mini Pit, Mini Pit! Espera! Eu possui biblioteca, biblioteca! E ele possui para abrir! E tem bomba? Tem! Tem! E ele possui para abrir a correr! Tem! Vem! 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 Eles aviscaram, estão ec agora! 2 of this bro, sigam a GS! Metam a GS, metam a GS todo o lado! Eles estão full ec! Eles estavam baixo sem ele, mas agora estão full ec de certeza absoluta! A não ser que comprei a GS para não terem spam a seguir! Eu vou para a casa, a GS! Vou meter já duas, Elder! Depois me mete a GS! Compraram? Não tem nada, não tem quebs! Vai! Bem jogado! Estou branco! Está lá o outro! Está lá o outro meio! Apenha-me agora! Bem jogado! Este vai é tipo... Está fixe! Façam mais destes! Façam mais destes! Eu dou uma! Alguém dá outra? Alguém dá outra? Não tem esse! Mete smoke! Não tem, não tem! Não tem! Ei! Espera! Estou recuado! Vim pela Bíblia! Não tem! Joga com o error agora! Compraram de novo! Está uma rampa! Está uma Q-Bus! Está uma Q-Bus! Vou buscar para ti, puto! Vamos ao rampa! Tinha elme, tinha elme! Estou puxado para ti! Estou a puxar para ti! Estou a ver a rampa e estou a puxar para ti! Eu estou a ver o Balcany! Estou só a ver se eles passam no meio! Está uma rampa! Bem? tem? tem? eu vou meter se não... eu quero ficar trazendo tens uma flash shelter? tem força dá um cross tem bomba morreu, morreu do cross morreu ok, ok bem esgado, pá tu ficas lá na Suic... por acaso tão... a economia tá boa tem um pouco a contar Ah, mantem o jogo, mantem o jogo que até é fudido. Vá, siga. Mete smoke, pequenos. Vai jogar com o Ever. Será que é dessa que eles vão fazer é? Não, caga agora, caga agora, caga agora. Cuidado aqui no meio. Então é que... Dá uns syringes, olha. Meio, meio, meio. Tô branco, tô branco. Vou fulxar, vou fulxar. Tô uma drogada. Vem, vem. Tá mais um no meio. Passou, passou, tá aqui já. Bem a jogada, vinha. Quem é esse? Alguém tá? Eu dou, eu dou. Tá de onde? Tô aqui. Wiccans, vamos fazer aquela da porta. Tá-se bem. Mete smoke, meio, eu fico com a pop na mão. Vai lá pra para a porta. Mete aí sem sair, Alder. Pô, poxa, eu tô metendo uma hs. É aí, pô, eu tô teu ali, meu. Pois pede-me. Mete, mete, mete. Vou meter smoke, pegava-me por no caralho. Pode ir, pode ir, mete a minha. Passaram, passaram. Um balcadinho, dois meio e um xuxa. Tá aqui, ajuda, xuxa. Meu croc? Casa, 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 casa. Eu tô a ver, tô a ver, casa. Esconto a casa, esconto a casa, esconto a casa. Estou branquíssimo, pô. Ah, tá um xuxa, um xuxa. Um xuxa. Um xuxa na areia com a bomba. Vai pôr no sítio normal. Vem, 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 vem. Vem, vem, pá. Vem choram os filhos da puta, pá. Vem choram os filhos da puta, pá. Só sabem comentar esse filhos da puta, meu. Eu vou a W. Eu vou a W, tenho aqui um vasco, pá. Eu compenso, eu compenso não há, eu compenso não há. Falta se tiver aí, metam aí umas musicazinhas da fan aí pro xavalo, xavalo tá que tá ficando batata. Aplausos Aplausos Classe meio, o H.S. Olha, compraram. Tá um rampa, meio pequeno, dei a dedo! Dei a dedo pra o meio pequeno. Tá mais um, tá meio pequeno. Não, vai tu, vai tu, vai tu, vai tu, vai tu. De um dois, dois meio a entrar. Tá um comuna, já levou. Alguém tá a ver, Kral? Tô eu, tô eu. Já posso, por vez, lhe tap. Tão no plant. Uma vossa é posta, uma vossa é posta. Tôs iloud na área, eu. Melipito, agir. Tão no veste. Tão no pé da biblioteca, da biblioteca, da... Da casa. Tá? Eu vou meter dois flas para a área grande. Tá feito. Tá branco eu. Tenho que, tá aí. Aí, aí, aí! Aí, aí! Tá no vaso. Ah, foda, velho. Olha pra essa merda. Tranquilo, senhor. Vão a gente perde um round, caralho! Siga, 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 vamos aí! Olhe, vou mais, vou mais, vou mais, vou mais! Alguém dá droga? Eu drogo. É, tô a chamar no Maíros, pronto. Eu dei outra, eu dei outra, daí outra. Fai, já apanhei. Não mete um smoke, não mete um smoke. Vou tentar entrar pra rampa. Ai, caralho, meu. Estão dois no meio pequeno, um rampa, pelo menos. Vai já. Vou puxar a casa. Estão no balcony. Estão dois ao pé do B. Estou aqui, olha, estou aqui com... Entrou o balcony, entrou o balcony. Bem. Não era isso, era o B, não sei das quantas. O Blizzard. Está todo furado, está todo furado no balcony. Eu vou para o cross, eu vou para o cross. Casa. Já jogaste um recorte, acho eu, daqui do B. Está aqui, já não é. Cuidado B. Um de vocês que rode para o B, o do cross que rode B, confia. Roda, roda, roda. É B, é B, é B, é B, é B, é B, é B. Roda. Estão um soro, eles estão um soro. Mandei em ganhar este infera. Não tenho. Estão no lado da banana. Eu vou meter flash por cima do L. Mete, mete. Flash para o B. Tem que entrar, tem que entrar. Podem estar em coordenado tanto tempo. Estão no L, 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 L. Ah foda, já estamos a perder rounds, foda-se. Calma, 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 calma. Ficou a 7, meu. Furei o 2. Tranquilo. Dei-me já aos gates. Dois, três. Não vale a pena arriscar, faz deagles já, o pessoal com mais gate. Perceber. Smoke, meio, meio. Grande aqui. Duas. Resp. 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 Vou passar a piscina, L. Já tá. Tô, a piscina, pô. Passou o meio, passou um meio. Um piscina, um BS. Um ficou banana. Está a apontar na tripla. Está a apontar a tripla para a base. Vem! Epá! Está na piscina, na piscina. Está aí, está aí. Estava no L. Era bem, era bem. Shadow, agora é nosso. Nós vamos para ali agora. Ou não és tu que acha comigo? Sim, sim, sim. Eles vão para ali, agora é nosso. Agora lá, caralho. Até ao fim é nosso. Não metes nada, eu canso. Está bem. Só tenho dois flashs também. Estou também meio pequeno. Tá bom, eu vou reclamar. Troca-me, troca-me. Mente-o para a caixa de cima. Já meti flash. Tinha um flash. Estás atrasada. Tem um caso, acho que eu. Mente flash. Está aqui no meio. É um caso. Aquela de lá. Tá, survei! Survei! Eu vou pra lá, pra lá, pra lá. Vai, vai. Olha... Cross, cross, um cross. Vem, pá. Mataste quem? Mataste quem? Onde? Mataste drogas. Gente de xuxa. Tu, tu veste xuxa da biblioteca? Só um telco. É. Morro da xuxa. Vou meter paz pra ti, vou meter paz pra ti. Ah, peraí. Oh, caga, já meti. Vem! É esse, malta. Vão tá com a xuxa. Veste a ver do quê? Do Zé. Eu vou fazer o mesmo aqui nesse. Vai já até com o Errara, vai já pra o Errara. Eles vão estar a eco. Se não tiverem, estão com o Bai muito podre. Mas eles até vêm direto para a última. Ah, não, não foram. Esquece, esquece. Não estão nada. Olha, gente de casa em meio pequeno. Vem-me a Balcany. Ah, o que é que estou a fazer? Está aqui ou no meio? É que para! E dá-me medo. Entraram? Balcany. Entraram, entraram. Entrou com uma arma xuxa. Venho. 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 Para lá. 12, 13. 12, 13. Siga, 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 siga. Pá, dá-me drop e ficar com os... Eu dropo. Eu já tento. Eu acho que eles vêm em B agora. Eu acho que eles ficam todos em fundo. Estas atrasadas vieram um B quando ele estava dentro. Foda-se. Muito forte. Faz o mesmo, Icans. Vai lá. Cuidado com o B. Está um banana. Calma. Calma. Está um fundo. Ele está na primeira caixa. Classe-me aí. Vai, vai. Está um xuxa no meu ouvido. Vou, vou, vou. Força, força, força. Aí. Vai um S. Vai em parceria outro S. Cuidado cross. Eu fui para o meu... Vou pegar cross. Vai. Estou a olhar a xuxa da biblioteca. Ele tem bomba. Estão a vir. Estão a vir. Estão a vir. Está um banana. Está um banana. Ok. Calma. Vou com a G. Está a entrar todos os dois. E, B, E, B, E, B. Calma. Jovem com calma. Eu tenho um spam todo ainda. Eu também, calma. Eu também, calma. Bom menino. Ei, o que é isto? Está no L. Entrou para o B. Entrou para o B. Espera aí. Eu vou meter duas flashes no L. Eu meto duas flashes no L, malta. Siga lá. Espera, espera. Ai, só tenho uma. Não anda bom. Isso é vosso. Está em cima, em cima. Em cima da caixa. Estão os dois. Estão os dois, ah. Foda-se. Estão os breaks ou você também? Estão costas. Estão costas. Aí. Estão ok. Estão os breaks? Não. Tipo, vê lá. Eu ia sair do B com spam. E isto parou-me tudo, meu. Foda-se. Eu estava na câmara deixada. Foda-se. Nós temos a primeira ronda e está agora. O gajo estava branco. Isto parou-me com o gajo tipo a correr contra a parede da minha frente. Mas chega, chega. Ei, caiu. Quem é caiu? Calma, calma. Acho que alguém caiu. E aí. Quem é caiu? Foi de nós? Eu não. Não sei, eu não fui também. Qual é? Estou aqui. Não, não, não. Estamos todos a falar, tranquilo. Estamos todos. Para. Deve ter sido alguém que estava no canal. Faz mais um, pelos não começarem. Ah, não sei dia que estava a live. Dá mais um RF, sabe? Não, 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 não. Ele está a dar. Acho que já veio. Estou a parar. Até que ficou um de quatro, não foi? Só. Sim, sim. Ah, estou a dar. Só que essa merda parece uma parada. Agora já entrou. Pô, mas não estou conseguindo a live não. Estou a dar. Está bom. Estou a dar. Está bom. Estou a dar. Bora meter o pistol, bora meter o pistol Queres ir a kill? Ta um, vão dois casas com bomba, confia, deixa o Elder vir comigo ao B com o S, bora, bora, bora Ta homem, ta homem, olha a bomba Você tem que jogar um cabeça, eu vou spamar tudo aqui, hein? Espera, deixaste, vão dois casas com a bomba E sim, eu, Elder e o S B Tá branco Outa BS, outa BS, outa BS, um direita, direita Não, 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 estamos super Vou ter que recuar Tem que sair Já se botou, já se botou Ok, ok, tenham calma, o Elder tem o SP Ta do lado da Xuxa Tem que bater o tempo na base Vou tentar matar o gajo, comitar o gajo do B, eu Tu vinte Vai apanhar o SP Olha, tu sozinho, gajo, tu ir, tu ir Não abras a porta, não abras, não abras Tu ir, tu ir Deixa-vos fazer alguma cena do lugar Ta mãe, ta mãe, mata o Ez O suíço ta ai, o suíço ta ai Ta um base Um main no base, morreu main Falta um da base Tem AD, tem AD na base Ta no lado esquerdo Vem pá Ah, matou-me o filho da puta Tem os dois, tem os dois Não, ta aqui um só Bora, 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 bora Ta a ver, eu faço aqui dentro Da aqui o vosso pra coisa, da vosso pra caixa E é nosso, da vosso pra caixa é nosso Eu vou parar ai, é nosso Cuidado, eles estão ai, eles estão ai Ignorem o main por completo Ignorem o main por completo, vocês Não te mostre Não vais mais Wiccan, não vais mais Ta um aranha Tem, calma Não te mostres, não te mostres O que? O que foi? Eu devia estar a contar com isso, não sei Olha, ta um dado de HE na mão Ali no B Com, calça Cross Vamos no cross Tá lá, tá acertado já Queres arriscarem no main? Pera, pera, pera Deixa o Wes, deixa o Wes ver ali qual que é a cena no B Que é o Wes pensar Alguém tá ao vir o seu lugar tentando, caralho Queres o que? Eu acho que eu vou parar já Ta um, ta um nosso main Dele, dele Ah, que avacalho Que avacalho meu Ta ali no main lá no fundo Morreu aqui Bom, bom, siga a B, siga a B, siga a B Bem Wens Já, ta o outro aqui no main Os do B, bem fria Acho eu Epá, olha Alguém fica comigo Alguém fica comigo aqui na banana Vou matar para a base Já, já Tá bom, tá bom Um boss CT, um boss CT Olha, eu não vou matar o que também Dois boss CT Não se mostrem, caralho Tu f*** Alguma coisa apanhas-me à capa Tranquilo Ele tá lá Estão dois no Bass Cross Eles estão aqui a tentar roubar armas, aposto Eles estão, eles estão roubar armas na base CT Vamos sair pela bariana Estás a apurar, estás a apurar, apurar, apurar Estás a apurar, apurar Estás a apurar, apurar Estás a apurar Estás a apurar Eu vou aqui com o Defender Se não... Tá bom, vão os dois juntos Ah, tem o cara aqui Olha, o cara da esquerda Estás a ver a... Tá red, tá red Eu vou bem Bem jogado Ficou um, quase Eu vou outra vez Ficou, ficou, ficou Ficou, ficou Vou fazer o mesmo 3 rounds Segura este, segura este round Eu vou para casa caminhar Para que ninguém Aos a bocado avançaram aqui Se não há bola Olha, estão... Quantos, quantos? Eu só vi um B Estava avançando Estava aqui, estava aqui Estava do SPL Estava com ele Estava com ele Vamos MAI, eu meto os POPs Juntem lá no MAI Flaçou bem o gás Estava atacado Acho que está aqui à direita, não vê Não tem mais Vou passar para o lado da SUSE Ganha as bolas e aguenta ter um pouco Ei... Tudo branco... Bom, 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 bom Eu tenho que ouvir uma bomba Calma Faça a areia Espera, quando estiveres na casa diz que eu faço a areia Para sairmos Flashei, flashei 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 Ei... Vou manter o tambor eu Não, não vou, não vou Não vou, não vou Deem o boost dalks, por favor Eu vou banana Fico a perder a zona da banana Quem é o teu primeiro respawn? Eu Ah, está fixe, agora é isso mesmo Dá-me tu Dá-me tu o boost, dá-me o boost Onde? Estamos perfeitos O que é isso está ali no meio? Talion Aonde? Flashe para a SUSE, por favor Alguém flashe a SUSE Espera Espera Ui, ui Flashe a tu ao Elma Mete, mete Não, está caindo Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vem, puxar Fica a areia Flashei 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 Flashe 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 São retinos? Retinos? Eu não ato um gore. Eu não ato um gore. Eu acho que estão avançados. Está lá no... Está lá no tross. Está lá no tross. Está lá no tross. Espera, espera. Vou passar o país à direita. Vai, vai, vai. Está a flash, espera. Eu vou meter smoke. Já que ela estava avançado, você vai bater. Não está, não está. Estamos prontos? Espera, espera, espera. Para um bocado de fazer barulho. Depois começaremos a rodar. Faz alguma cena aí no ar. Não sei quem é que está lá. Espera. Vou puxar a calma. Avançou! Mete a smoke. Avançou, filho da puta já sabe quem é ele. Espera, espera, espera. Está ele, está ele. Tem que entrar. Está ele aqui. Está outro, está outro, está outro. Mindbox, Mindbox. Entra em caralho. Tripla, tripla, tripla. Oh, puta. Assim é fudido, não. Vocês têm que entrar. Caga nisso. Faz echo, faz echo, faz echo. Ah bem, não entendo só o error. Não entendo só o error. Dá-me uma diga, ele erros, por favor. Aham? Não vi nada, Elda, delívio. Puta, tem 2.6. Ficam para esta merda, meu. Foda-se. É. Caga nisso. Tipo, não nos atingem, meu. Não nos atingem, meu. Temos... É só ganhar avanço. Vocês não acertam no Neck, meu. Vocês jogam melhor que eles, meu. Caga nisso. O firefox está com anti-sheet meu, é fácil. É tosse meu, foda-se. Olha a barulha. Estava passando por casa. É a morar. Estas lá estes no coo, cara. Cai quem não vê. Tripla, 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 tripla. Entra, entra, entra. Morreu tripla. Tem. Espanha a arma, instiga. Meto-me esse round. Seguro. Joga seguro. Exatamente, joga seguro. Eu vou fazer o Wiccan. Está a banana. Escondo. Banana. Um banana, um buzz. Mostra o Wiccan, cuidado. Já entrou a piscina, o da banana. Fica em Crossfires. Eu IVET primeiro. Está bom, Error, está bom, não vais. Só o VISA acaba de parar, sai. Dois, 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 dois! Eu IVET primeiro, irmão. Bom, Error, chega lá. A menos que isto é fácil. Eu vou fazer escada da WPA. Anda fazer... Faz aquela cena comigo. Error. Dá-me um... Dá-me um... Dá-me um boostzinho e a fiança. Com o flash tipo... Eu estou a WPA também, cara. Um de vocês que fica pronto... Oi, só um... Um de vocês que fica pronto para meter a flash na Xuxa, que eu ganho as colunas fácil depois. Olha, smokes, Mike. Muitas smokes, né? E duas WPA também, cara. Caiga, caiga, caiga. Dá-me aí a bomba, por favor. Oh, Wiccan. Drop-em a bomba. Mete em pé, mete em pé. Toma. 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 Alguém. Tava um a... a picar só. Flassus, eu só servo? Espera aí, eu não tacar ninguém. Não tem nada. Vou pôr, vou pôr. Eu acho que eu expo um W. Merda já. Espera aí, espera aí, pera aí. B.S. 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 Foda-se. Tá um no cross. Valeu. Matei cross. Vem. Vem pá. Onde é que tá o outro daqui? O outro não sei, mas já vou apanhar a bomba. Casa, casa, casa. Vem, 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 vem. Traga uma bomba. Xuxa. 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 Vem, vem, vem. Tá, vai, já. Tá, mãe, o outro. Tá com lunas. Tá com lunas? Sim, sim, sim. Coluna, xuxa, bala. Tá aqui. Apoel. 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 Tranquilo. Pera, pera, pera. Ah pá, chegou. Calma. Tá a ir pela base. Tá a ir pela base. Cross. É o destino. Não nascemos. Não há riscos. Então vocês devem estar todos aí pra eu fazer aqui. Xuxa. Xuxa. Ele não vai. Eu vou com vocês aí. Vem na parada. Não tem ar e não vou descargar. Filha puta. Mata. Arma. E adotamos. Para fazer o truque, erros. Quero, quero, quero. Já tem, já tá. Já tem, já tá , já tem a atenção. Hoje são com atenção. Eles vão tentar push-se rápido no bagão início do round. Joguem seguros. Não fiquem tipo apanhados sozinhos nos cantos em cenas dessas. Joguem tipo 2 a 2. Depois vem buscar isto. Error. Está um sussa. Está um sussa. Pai, és o pior a subir-me ou assim? Não, meu. Tu estás a assaltar ao mesmo tempo que eu. Recuo a sussa. Ficaste longe? Não, não, não. Calma. Como é que está? Eu meto a flash para a chucha? Mete, mete, mete para a chucha. Rodem bem vocês. Foda-se que é branco no meio. Já está. Estão no cross do lado esquerdo a furar. Quando estiverem prontos eu mando smoke aqui de trás para o arco. Quando estiverem prontos. O cara já estava a fazer reload. Ei. Posso? Me desculpar. Está um à direita. Está um à direita. Balk. Balk. Avançou Mike. Máte-o das costas e rodem-a. Aí, já estão bem à frente. Ah, está lá, está lá. Vê, pô, morreu. Joga para o B, joga para o B. Vem pá. É, mete porque eu jogou uma foda-se. Está uma piscina. Eu vou riscar. Foda-se. Epa, deu um giro. Bom és. Tá mais um base? Tá mais um na base. Tá aí com os na primeira caixa. Que bala, meu. Acho que tá no L. Acho que tá no L. Vê-me o L. Contra o imigrante, meu, tá ganho. Bem jogado, meu. Bem jogado, é isso que eu queria, malta. Agora vou partir o bolo. Que é que? Parabéns, putz. Que é que é funny? Olha, Wes, Wes. Jogas muito, meu. Não tô a brincar, meu. Sim senhor, gostei de ver. Bom CS, PS. Mas não sei, parecia que tava a jogar na LAN, mas não sei o que é que tava a passar aqui. Ah... Tch, 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 tch. Não. Coisa estranha, tipo, conseguir disparar ao mesmo tempo que eu, se estás a ver, tipo, dava pra reagir. Um gajo que tá habituado a ser PING, e não mexe, pá, não sei. Diferente de outro jogo. Gosto de ser essa assim. Não, mas foi...